Desde o começo do canal eu sempre quis fazer review de produto, mas eu nunca me esforcei para isso. Mas no final de 2020 eu entrei em contato com a TCL e eles me mandaram uma TV TCL P715 4K HDR10 para eu testar. Então, assim como eu não faço com filmes e séries, eu não vou superanalisar essa TV. Eu vou ser simples e direto como pessoa que procura uma boa televisão para comprar que encaixe no bolso e que preencha as minhas necessidades. Eu quero ajudar você a fazer uma boa escolha na hora de comprar e deixar claro se o produto é ou não para você. Esse vídeo não é patrocinado, eu não ganhei essa TV, então eu não tenho nenhum rabo preso com a TCL, ainda que eu agradeça a marca por ter me dado a oportunidade de fazer o meu primeiro review de produto. Então, vamos lá. A TCL P715 de 50 polegadas que eu tenho aqui é uma TV chinesa com Android TV, imagem 4K e HDR10. O Android TV é um sistema que está se transformando no sistema padrão das novas televisões do mercado. A usabilidade é boa e os aplicativos ficam disponíveis de maneira rápida para não perder muito tempo escolhendo. você pode organizá-los de acordo com o que você usa e fica bastante fácil se acostumar com a usabilidade. A P715 tem o Chromecast integrado, você pode reproduzir conteúdo direto do seu celular e ela tem o Google Assistente, que se você tem equipamentos inteligentes na sua casa ou quer apenas pedir uma música é uma mão na roda. A P715 tem suporte para a Alexa da Amazon, mas eu não tenho a Alexa aqui, então eu não posso falar sobre esse detalhe. O Google Assistente é hands-free, então você não precisa clicar no controle remoto para usar os controles. Parece algo simples, mas essa função tem só em algumas TVs bem mais caras que a P715. E eu achei bem bonitinha a versão que a TCL criou do Google Nest embaixo dela, ficou bem bonitinha mesmo. Os aplicativos são os básicos, com YouTube, Netflix e Amazon pré-instalados e com botão para Globoplay e Netflix no controle. E você pode instalar o Disney+, Pluto TV, Telecine, HBO Go, YouTube Music, Spotify, Diesel. Infelizmente não tem o Apple TV+, mas essa é uma treta da Apple com o Android. O Apple TV+, não tem nem os celulares ainda. A qualidade da imagem é muito boa. Eu sou chato, a cor preta tem que ser preta mesmo, não pode ser cinza e mesmo assim eu não quero perder os detalhes, as dobras na roupa ou fios de cabelo. E nesse ponto a tela da P715 dentro dos meus padrões foi muito melhor do que eu estava esperando. Ainda que os ajustes finos ofereçam um pouco menos opção do que a outra TV Android que eu tenho aqui em casa, ainda assim o resultado foi bem agradável aos meus olhos. O som, para um ambiente pequeno como é esse estúdio, também foi melhor do que eu poderia esperar. As marcas de TVs se preocupam cada vez menos com o som nativo nas TVs, na esperança de vender caixas de som extras. Mas, no caso da P715 eu fiquei satisfeito. O Google Assistente tem o botão físico, hardware, atrás da TV para você desligar o microfone quando não quiser mais que ele discute. É uma funçãozinha simples que nem toda TV com Google Assistente tem. Nesse caso é bom que tenha mesmo porque a TV fica sempre ligada, então o Google Assistente está sempre te ouvindo. Mas esse botãozinho atrás não desliga o microfone do controle remoto. Apertou, deu o comando, ele vai funcionar. A minha outra TV tem apenas 8 GB e eu sofro com isso. Eu tive que colocar um flash drive nela, já que ela não atualizava alguns aplicativos por falta de espaço. Já a P715 tem 16 GB, então eu acho que isso não vai ser um problema. Vai ser fácil instalar e atualizar aplicativos. O sistema Android TV está longe de ser perfeito, mas isso não é um problema apenas da P715. Deixa a sensação dele ser meio lento na hora de abrir alguns aplicativos e que dá umas travadinhas de vez em quando. Isso pode incomodar até você se acostumar com o tempo do sistema. A P715, pô, padrão, não desliga, pelo menos essa aqui não desliga. Ela entra em tela de descanso no Chromecast e fica ali indefinidamente. Ela provavelmente não desliga por conta do Google Assistente, já que ela precisa ficar ligada pra funcionar. E os dois probleminhas são, sua conta de luz pode ficar mais alta, mesmo que a televisão gaste pouco, e quando você tem uma caixinha de som ou um fone de ouvido Bluetooth, eles também vão ficar ligados. E se você esquecer, quando você for usar a TV, tanto o fone quanto a caixinha pode estar descarregado e isso pode ser irritante. Mas resolver isso é fácil, é só ir nas preferências de sistema, protetor de tela e ligar o modo de suspensão. Mas quando a TV desligar, ela vai perder o Google Assistente. O Google Assistente dela é meio lerdo. Comparado com a outra TV que eu tenho aqui e comparado com o Chromecast com o Google TV que eu também tenho aqui e comparado com o Google Nest que eu também tenho aqui, o assistente da P715 é de longe o mais lerdo, mas isso usado no Hands Free, já que o controle remoto ele é mais rápido e mais eficiente, ainda que meio lerdo se estiver na tela de descanso do Chromecast. Mas é meio injusto comparar a TV com o Google Nest, que é dedicado. O maior problema que eu encontrei com a P715 foi o Bluetooth. Eu perguntei pra um representante da TCL qual era o modelo do Bluetooth dessa TV e ele me disse que era o 5.0. Bem, o 5.0 tecnicamente deveria aceitar dois fones de ouvido sem fio, mas não aceitou os dois que eu tenho aqui em casa. Quando eu tentei conectar os dois, só funcionou um e o som ficava triscando, chiando e não dava pra usar daquela maneira. Desconfigurei os dois fones de ouvido, conectei uma caixa de som flip, funcionou bem, mas ainda assim tem um bom delay, que incomoda, já que o som na caixa tá muito fora de sintonia com os atores na tela. Reconectei um dos fones de ouvido, ele funcionou sem o triscado, sem o chiado, e me pareceu que tinha um pouquinho menos de delay do que a flip. A outra TV também tem delay, mas é pequeno, quase imperceptível, eu percebo porque eu sou chato. Só esse delay me faria pensar duas vezes antes de comprar a P715. Eu tenho dois bebês em casa e assisto a séries de filmes de madrugada, então fones de ouvido fazem parte da minha ferramenta de trabalho. Ah, quando eu conectei o fone de ouvido, o controle remoto, que também é bluetooth, parece que ele começou a demorar um pouquinho mais pra responder. Mas uma coisa que eu posso falar bem do bluetooth é que com o fone de ouvido eu andei uns 20 metros aqui pela casa e ele não parou de funcionar. Então é isso. Pela experiência que eu tive, se você procurar e achar a P715 de 50 polegadas por 2 mil, até uns 2.300 reais, e se você comprar, você vai levar uma TV grande, boa, com uma imagem que eu gostei muito, com um bom som com Google Assistente, Chromecast, e não precisar comprar esses dois separados, você já vai economizar uns 500 reais, vai apanhar um pouco com o bluetooth, mas se isso não for importante pra você, então a P715 definitivamente é uma boa opção. Não é uma Ferrari, mas você precisa de uma Ferrari, ou melhor, você tem dinheiro pra comprar uma Ferrari? Uma TV de ponta Motherforker custa lá seus 40 mil reais. Apesar de eu trabalhar com isso e ver centenas de filmes e séries por ano, nem por isso eu preciso de uma Ferrari de 40 mil reais na minha sala. Aliás, minha casa nem tem sala, eu transformei em estúdio, essa aqui era a sala. Se eu tiver um espaço melhor pra colocar um tremendo de um projetor Ultra Master Blaster com equipamento de som de última geração pra assistir filmes e séries e ter dinheiro pra isso, claro, eu colocaria. Mas eu não preciso, eu sou humano igual a vocês e seria um exagero desnecessário, e eu conheço os meus limites. Espero que eu tenha ajudado você a descobrir se a TCL P715 é ou não pra você, e eu espero que esse vídeo tenha ficado bom pra eu procurar outras marcas que se interessem em mandar produtos pra eu analisar. Vale lembrar que eu não vou cobrar nada pra falar do produto de nenhuma marca, mas vocês vão ter que aceitar a minha opinião, seja lá qual for. E aí, curtiu esse vídeo com análise de produto? Quer mais? Se sim, deixe um comentário, é muito importante eu saber. E se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!